Porque agora, já estou indo para a nossa redação integrada, a Lucas está chegando, vai trazer o primeiro destaque do nosso portal de notícias, o ND Mais, uma pesquisa que foi divulgada mostrando aí o balanço dos preços da gasolina aqui em Santa Catarina. O que a pesquisa mostra, hein, Luquinhas? Os preços variam muito? Bom dia. Bom dia, amado. Tem bastante variação, mas o fato é que o preço diminuiu. É isso que a gente confere agora. Bom dia para você de casa também que está acompanhando o nosso jornal, acordando na nossa companhia. É importante fazer esse destaque porque a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo leva em conta as principais cidades catarinenses e mostra como é que esse preço está variando. As informações foram coletadas no comecinho desse mês e agora divulgadas. Então a gente mostra esse ranking completo das cidades. Importante para quem acaba trabalhando nas rodovias, transitando entre uma cidade e outra. É importante poder comparar e também ver como é que o preço está variando. Na tela a gente está conferindo as cidades com os menores e com os maiores valores da gasolina em Santa Catarina. Entre os 21 municípios catarinenses contemplados pela pesquisa, Tubarão é a cidade com o menor preço praticado, valor de R$ 5,45 o litro. Seguido de Joinville, que ficou na casa dos R$ 5,59 e Laguna, com R$ 5,60 o litro. Já o preço máximo, gente, Cidade de Caçador. Descendo um pouquinho aqui a nossa página, a gente pode acompanhar o ranking completo. Enquanto a gente repassa as informações, a cidade de Caçador ficou com o valor de R$ 6,99 o litro. Em segundo, Videira, valor de R$ 6,89. E Biguaçu e Brusque, com R$ 6,79 cada. Na tela a gente está vendo o levantamento completo. Os preços são analisados pela ANP, com dados de 246 postos de gasolina em todas as regiões de Santa Catarina. Nessas informações apuradas pela nossa redação integrada do ND+, de Joinville, a gente também confere e relembra que o governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, assinou uma medida provisória com uma vigência imediata que reduz a 17% a alíquota do ICMS e também não reduz apenas para a gasolina, mas também para a energia elétrica, álcool combustível e comunicações. Antes da assinatura dessa medida provisória pelo Carlos Moisés, a taxa tributária estadual era superior aos 17% para a gasolina, etanol, comunicações e energia elétrica, ficando na casa dos 25%. Então, se você quiser rever esses preços, é só conectar no nosso portal. Ali a gente tem o levantamento completo para você que está acordando conosco. Por enquanto é isso aqui da nossa redação integrada. Eu volto contigo no estúdio, Marcelo.